Acesse no YouTube, mundo da farra, qualidade e exclusividade Eu vou machucar só um pouquinho, tapa se for com carinho Só pra tu lembrar de mim, deu catucando gostoso Eu vou machucar só um pouquinho, tapa se for com carinho Só pra tu lembrar de mim, deu catucando gostoso Vou bota só um pouquinho, tá pra se for com carinho Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostoso Vou bota só um pouquinho, tá pra se for com carinho Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostoso Aqui vai, aqui vai, aqui, 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 aqui Meu parceiro Naldinho Sigueira, tamo junto, ó Parceiro Lucas Freire, é nóis, hein? Alisson Rocha, tamo junto E Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas o Andorinha só cê sabe que não vai verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se você não quiser vou botar pro bailão Black lança na boca da perva, deixa ela bolhada No copo assenta, na peça dos cria da porra Que vive a vida louca, que ela quer sentar Que eu vou machucar só um pouquinho, tá pra se for com carinho Só pra tu lembrar de mim, deu catucano Vou botar só um pouquinho, tá pra se for com carinho Vou botar só um pouquinho, tá pra se for com carinho Só pra tu lembrar de mim, deu catucano gostosinho Tá nesse balanço, tem uma vivência Não tô pra se for com carinho Tá só no paredão Andrade download, já vamos tudo em áudio digital